Olá, boa noite. Menino de 5 anos é enterrado hoje depois de ter o pescoço cortado por uma linha de papagaio com cerol. Criminalidade assusta moradores do bairro São João Batista na região de Venda Nova. Tem casa sendo assaltada mais de uma vez e até pertinho de um batalhão da PM. Belo Horizonte registrou a temperatura mais baixa do ano na manhã desta sexta-feira, 12 graus. E a previsão é de mais frio no fim de semana. Você vai conferir o reajuste nos ingredientes dos pratos típicos de oninos. O amendoim é o vilão. Um dos grandes vilões das festanças deste ano é o amendoim. De acordo com o site Mercado Mineiro, o preço do alimento aumentou 53% com relação ao mesmo período do ano passado. A gente começa esta edição mostrando que mais uma vez o cerol é causa de morte. Foi enterrado nesta tarde um menino de 5 anos que morreu depois de ter o pescoço cortado por uma linha de pipa enquanto passeava de bicicleta. A tristeza e o medo marcaram o velório de Breno de 5 anos. Parentes e amigos temem que a tragédia aconteça com outros moradores de Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O menino estava ao lado de casa, brincando neste campo de futebol, quando teve o pescoço atingido por uma linha de cerol. O menino foi socorrido pelo pai, mas morreu pouco depois do hospital. É crime, uai. Tem que colocar a pessoa na cadeia. O cerol, isso não pode existir, não. Já foi uma criança, eu espero que não vá mais nenhum. O número de vítimas aumenta nas férias escolares, quando as pessoas aproveitam o tempo livre para soltar papagaio. No pronto-socorro de Belo Horizonte, só nesse período, foram 20 casos no ano passado. Além de perigoso, usar cerol é proibido. Dá para a gente brincar dessa mesma maneira, disputando, interagindo com os colegas, com certeza cortando papagaio, só que sem utilizar o cerol. Então, se todo mundo parar de utilizar o cerol, a gente reinventa a brincadeira, a gente consegue fazer essa mesma interação, só que sem oferecer risco à segurança de ninguém. A gente gostaria muito, assim, de convidar os pais, né, que eduque seus filhos, que não faça, né, esse cerol aí para ficar correndo as ruas, né, matando as crianças. Falamos agora da criminalidade que tem assustado os moradores do bairro São João Batista, na região de Venda Nova. Os assaltos, que eram pouco, e eram improváveis há certo tempo, hoje praticamente se tornaram rotina. Medo e insegurança, onde antes reinava a tranquilidade. É uma rua bem tranquila e, de uns tempos para cá, vem tendo muito assalto, roubo de carro, invadindo as residências e levando, entrando e levando os elétricos domésticos, móveis. A casa que foi assaltada foi assaltada no horário, uma hora da tarde, a vizinha se fazendo levar o filho na escola, quando voltou não tinha nada, tinham levado tudo. Relatos de assaltos são vários, muitas vezes na mesma residência. Todo dia temos assaltos, todo dia a gente fica sabendo no grupo aqui que tem assalto. É um prejuízo terrível, fora o trauma, né, que eu tive depressão, minha filha também. Então, assim, são situações constrangedoras que ninguém deve passar por isso, a gente precisa de segurança. O bairro São João Batista, aqui na região de Vendanova, é rodeado por casas de menores infratores. Moradores e a polícia militar acreditam que essa pode ser uma das causas para o aumento da criminalidade. Essas casas de passagem, com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, têm um impacto grande nessa região. Tem uma média de 3 a 4, e aqui circulam adolescentes, assim, de todas as partes da cidade e região metropolitana, né, com cumprimento dessa sanção. E nós, vários são os momentos que a gente aborda esses adolescentes, e isso impacta muito a questão da segurança aqui. Outro motivo é este clube desativado e abandonado, que também é alvo constante dos bandidos. Eles entraram e fizeram a farra, levaram quase tudo que tinha no clube. Foram quantos assaltos? Eu conheço agora já o terceiro. Infelizmente, nós temos aqui nessas mediações algumas ruas que merecem uma atenção especial, né, com a questão de falta de iluminação, precária, necessidade de poda de árvores, alguns lotes vagos. O clube aqui, que de certa forma está desativado, com a sua finalidade de clube, ele não tem, e acaba sendo um atrativo para esses marginais, ou seja, esses elementos, eles ficam aproveitando essas oportunidades, né, de furtarem aqui objetos que estão nesse clube desativado e acabam impactando nas residências próximas aqui. O que chama a atenção é a audácia dos criminosos. Eles assaltaram uma casa numa terça-feira e o clube, que fica em frente, no dia seguinte. Tudo a dois quarteirões da sede deste batalhão. O policiamento será reforçado. Nós vamos realmente dar uma ênfase maior aqui nessa região. Por quê? Porque é um clamor da sociedade. Então, isso aí visa reduzir o medo do crime aqui. Então, nós vamos dar uma implementação maior aqui nessa região, sim, com certeza. Nove presos foram flagrados ontem à noite, cavando túnel para tentar fugir do Cerespe Betim. Eles cavavam o chão da própria cela com ferramentas improvisadas. Segundo a Secretaria de Administração Prisional, eles já são considerados detentos com problemas de comportamento e responderão agora pelos crimes de dano ao patrimônio e tentativa de fuga, além de receberem novas medidas disciplinares. Duas irmãs de 6 e 14 anos foram agredidas em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, ontem à noite. O pai delas, suspeito do crime, foi encontrado morto no mesmo local. Nós vamos falar agora com a repórter Kiwani Rodrigues. Kiwani, a polícia já tem uma linha de investigação? Boa noite. Boa noite, Inácia. Pois é, o principal suspeito ainda é o pai das meninas, que suicidou em seguida. Uma tia delas chegou na casa e encontrou as duas caídas inconscientes no chão. Ela então acionou a polícia, que chegou no local e também encontrou o pai em outro cômodo da casa. A polícia investiga agora se outras pessoas têm envolvimento nesse crime. As meninas, elas foram encaminhadas, Inácia, para o Hospital Municipal de Contagem, mas o hospital não informou o estado de saúde delas, Inácia. Obrigada, Kiwani, pelas informações. Tendo atualização, nós trazemos para você. Bom, e você, nosso telespectador de todos os dias, pode contribuir com o jornal Bande Minas. Se flagrar alguma situação de interesse público, faça um vídeo ou então mande fotos para o Bande Zap. E a dica é, coloque o seu celular nessa posição, deitado, combinado? Anote aí o nosso número, é o 997727663. Aproveite, já salve o número aí no seu celular, assim na hora da emergência fica fácil de nos encontrar. Se preferir, envia sua sugestão ou comentário para o nosso e-mail redaçãomg.com.br. No próximo bloco, você vai ver que apesar da alta dos ingredientes, as vendas para comidas típicas de festas juninas estão em alta. E vamos fazer uma viagem para Monte Sião. Você vai conhecer as atrações turísticas da cidade. A gente volta já. Tem gente que não abre mão de comer canjica e pede moleque o ano todo. Mas durante as festas juninas, esse cardápio é quase uma obrigação gastronômica. E apesar dos ingredientes terem sofrido reajustes, isso não desanimou os consumidores. Muitos dos ingredientes usados nas receitas das típicas comidas juninas sofreram aumento este ano. Nem por isso, o consumidor tem deixado de preparar os pratos, que são comuns nessa época. Acho que tudo encareceu. Igual canjica, amendoim, muito caro. O amendoim que já vem subindo tem uns cinco anos. Mas vai dar para fazer a festa? É, tranquilo, tranquilo. Nesta mercearia, os vendedores perceberam que a alta foi gradual. Antes de efetuar uma venda, eles têm ouvido mais reclamações e pedidos de desconto. Assusta às vezes com preços? Não, assusta, mas leva. Não deixa de levar. Um dos grandes vilões das festanças desse ano é o amendoim. De acordo com o site Mercado Mineiro, o preço do alimento aumentou 53% com relação ao mesmo período do ano passado. O jeito é sair pesquisando mesmo. De acordo com o estudo, o preço da canjica pode variar até 13,98% de um estabelecimento para o outro. O milho de pipoca pode custar até 40% mais, dependendo da loja. Mas o campeão na variação de preços é o coco ralado, que pode sair até 60% mais caro. O pessoal faz uma pesquisa, entendeu? Aí os preços estão alterados em relação ao ano passado. A gente está mantendo o mesmo preço. O pessoal pesquisa, mas acaba voltando e comprando. O pessoal não deixa de fazer a festa? Deixa de fazer a festa. A festa está, mês da semana agora é só festa. Festa garantida, né? E agora o nosso assunto é futebol. O Cruzeiro volta a jogar na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, contra o Grêmio. E o Atlético vai jogar no sábado contra o São Paulo, no Morumbi, às 4h30 da tarde. O nosso repórter André Salles nos traz outras informações. Boa noite, André. Atlético, então. Jogando primeiro, vamos começar pelo Atlético nesse final de semana. O que podemos esperar? Recuperação? Pois é. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo aí de casa. A gente falava ontem, né? O Atlético precisando muito dessa recuperação e já tem uma pedreira pela frente, né? É um jogo difícil. O São Paulo tem seus problemas, né? Tem dificuldades para engrenar aí nessa temporada. Mas enfrentar um São Paulo no Morumbi sempre é complicado. E aí, ainda algumas dúvidas pairam no ar. O Fred, por exemplo, jogador que foi poupado, né? Estava desgastado. Ainda vamos ter que esperar mais um dia para saber se realmente o Fred vai ter condições para iniciar essa partida. É uma das dúvidas que o Roger Machado está levando. Mas eu não acho que a equipe muda muito, não. O Cazares volta da seleção. É um jogador que eu acredito que entra no meio de campo. E aí pode escolher. Marloni, Valdívia. Um dos dois deve acabar cedendo vaga para que ele volte. Otero é uma dúvida. Enfim, tem algumas possibilidades para esse Atlético. Agora, André, a gente está ouvindo a torcida do Atlético reclamar cada vez mais nessa relação com os jogadores e reclamar dos resultados. Roger Machado está perigoso nessa situação, a manutenção dele no cargo? Pois é, futebol é sempre complicado, né, Inácia? Um resultado pode mudar tudo. Nunca dá para cravar muita coisa. Fato é que, após o jogo contra o Atlético Paranaense, a torcida saiu muito na bronca. Fez críticas direcionadas ao Roger. A equipe ainda não embalou nesse ano, né? Apesar de ter sido campeã mineira, melhor campanha da primeira fase da Libertadores, a gente ainda não viu grandes partidas, grandes sequências do Atlético e o torcedor tem cobrado bastante. Claro que um conjunto de resultados ruins daqui para frente pode sim complicar a vida do Roger, mas eu acho que ele ainda está prestigiado, ainda continua o trabalho dele. Irmã, só para confirmar, o jogo do Atlético é no domingo, às quatro e meia da tarde. Muito bem, agora a gente fala então do Cruzeiro, que na segunda-feira vai jogar no Mineirão com boas chances? Pois é, é um adversário duríssimo, né? O Grêmio é o segundo colocado, está um ponto atrás do Corinthians. Para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro, difícil como é, ganhou todas as partidas, só perdeu uma. Mesmo assim, foi lá na ilha do Retiro contra o Sport, colocou um time totalmente desfigurado, com jogadores juniores, que nunca tinham atuado pelo profissional. É um time que está jogando muito bem. O Renato Gaúcho está fazendo um trabalho excelente. Eu diria até que é o melhor futebol do Brasil hoje, com quatro jogadores muito interessantes no meio-campo. Mas o jogo é no Mineirão. Cruzeiro tem uma boa equipe, vai ser um jogão de bola, e aí uma vitória pode colocar o Cruzeiro numa situação muito boa no campeonato. Bacana. Então agora a gente vai falar das datas da Copa do Brasil, porque a gente inclusive tem as artes aqui para ficar bem claro. Porque a gente até esquece da Copa do Brasil, porque ela tem uma parada tão grande, né? Vamos então às definições. Pois é, Inácio, a gente estava falando disso. O calendário brasileiro está muito esquisito, né? As competições param, depois de um tempo voltam, meses de intervalo, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Cruzeiro pega o Palmeiras, primeiro jogo é fora de casa, no Allianz Parque, vai ser no dia 28 de junho. E aí, às 9h45. Aí na quarta seguinte, não é isso? Não. No dia 26 de julho, o Cruzeiro agora jogando em casa, enfrenta o Palmeiras. Então a decisão é no Mineirão, um lado bom para o Cruzeiro, mas vai ser um jogo, dois jogos duríssimos na definição. E agora as datas do Atlético. Falando do Atlético, vamos lá. Atlético, o Atlético é o contrário, né? Começa no Independência, no dia 29 de junho, um dia depois, 7h30. Os dois jogos são 7h30. Então o Atlético começa a decisão aqui em BH e depois a gente vê aí, decide a sorte no Rio de Janeiro. Jogo complicado também. Excelente. Obrigada, André. Essa é a volta segunda, atualizando sobre os resultados, o resultado do Atlético do final de semana. Obrigada. Falando tudo sobre o Cruzeiro, com certeza. É isso aí. Bom, e agora a gente muda de assunto. Viagem, Monte Sião é conhecida no país pelas pequenas fábricas de roupas de tricô. Mas entre as atrações turísticas da cidade também está um mosteiro, que além de ser local de oração e retiro, é também um centro de produção de artesanatos, alimentos e de cosméticos. Viaje com a gente no Malas Prontas. As Baladas do Sino. E as preces em cantos gregorianos. São o chamado para o momento de fé na capela que fica dentro de um mosteiro. A paisagem do lugar encanta e a paz invade a alma. É aqui que cerca de 50 homens e mulheres vivem na fé. A cidade é Monte Sião, no sul de Minas, a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte, onde as temperaturas costumam ser bem amenas. O dia de quem vive aqui é de orações e trabalho. O material que seria descartado se transforma em peças belíssimas, detalhadas à mão. Retalhos que sobram de fábricas são doados para o mosteiro Monges da Trindade. Nós começamos a partir de doações que foram chegando, o pessoal aqui da cidade, toda a região a gente trabalha com tricô. E eles começaram a nos doar as sobras que não eram utilizadas mais. Como faz parte da nossa vida a vivência da pobreza, o reaproveitamento de todas as coisas, a gente começou a montar algumas peças a partir do que foi ganhada e elas foram aprimorando, foram criando e aí por fim elas foram tomando forma por si só. Mas não é só tricô que os monges produzem por aqui, eles também escrevem livros, fazem bombons, licores, até cosméticos. E eles sobrevivem com o dinheiro da venda desses produtos. O lugar já virou ponto turístico. Nós temos desde um selo editorial, que é o Farol dos Monges, nós trabalhamos com afeto tricô, que é uma grande característica da cidade, então por isso nós também acabamos aderindo aqui o que é típico de Monte Sião. Mas também, além dos peixes, nós temos a chocolateria, nós temos a padaria, nós temos a licoraria, fazemos licores que é tradição, né? Lá no alto de Monte Sião, a imagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, símbolo da fé. A imagem chegou aqui a Monte Sião em meados de 1860. De lá pra cá, a cidade atrai gente de todos os cantos, que vem em busca de milagres. Desde então, a devoção à Nossa Senhora é marcada pela fé, pela esperança das pessoas que querem se inspirar em Maria, para serem pessoas de fé, de coragem, de esperança em um mundo que muitas vezes está confuso. Nossa Senhora vem ser aquela luz que quer iluminar a vida das pessoas e sempre as pessoas buscaram aqui neste santuário, nesta igreja, nesta cidade, essa força em Maria. Com tantos devotos, esse santuário foi criado para a santa e ele fica no principal cartão postal da cidade. A praça se destaca pela beleza das esculturas verdes. Não há como não se encantar. E você vai ver ainda hoje que vereador é caçado por suspeita de estupro e pedofilia contra 15 crianças e adolescentes. E hoje foi registrada a manhã mais fria do ano em BH. Muita gente tirou o agasalho do armário, mas também deu aquela desculpinha para fugir da academia. A gente mostra uma reportagem completa e a previsão do tempo depois do intervalo. O vereador é caçado por suspeita de estupro e pedofilia contra 15 crianças e adolescentes na cidade de Carmo do Cajuru, a 115 quilômetros da capital. Nossa repórter Luciana Viana tem mais detalhes sobre o caso direto do estúdio da rádio Band News FM. Boa noite, Luciana. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, Inácia, o vereador Carlos Anderson da Silva, de 45 anos, conhecido como Carlos da Rádio, ele está preso desde o dia 8 de março a pouco mais de três meses. E ele pode ser condenado a mais de 100 anos de prisão se houver a pena máxima por cada vítima. E são 15 vítimas. Mas de acordo com o nosso Código Penal Brasileiro, ele fica na cadeia 30 anos, podendo ser até menos. Dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, nove estavam aptos a votar e eles foram favoráveis à caçação do vereador por quebra de decoro. E como se não bastasse isso, ele também foi autuado por criar animais silvestres sem autorização. Viu, Inácia? Ok, obrigada, Luciana, pelas informações. E Belo Horizonte registrou a temperatura mais baixa do ano na manhã desta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que foi registrado 12 graus ali por volta de 7 horas da manhã no bairro Buritis, região oeste de BH. A queda na temperatura se deve à ação de uma massa de ar fria que está sobre a região sudeste do país. No final de semana, o frio continua e nem sinal de chuva. Vamos conferir as temperaturas. Bom, neste sábado nós teremos mínima de 13 graus e a máxima de 23 graus. No domingo, as temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Já na segunda-feira, a mínima é de 15 e a máxima 27 graus. E esse frio que vai continuar nos próximos dias por boa parte de Minas virou desculpa para muita gente fugir da academia e exagerar nos alimentos mais calóricos, como feijoada, doces e chocolate. Nosso repórter Marcelo Silveira e o cinegrafista Dilson Alves foram conferir. Que a baixa nos termômetros atinge o nosso organismo em cheio, isso a gente sabe e sente. Mas como enfrentar essa temporada fria e, principalmente, manter o corpo em ordem? Ah, isso não é fácil. Para saber por que a gente tem tanto apetite nessa época, consultamos esse nutrólogo, que tem uma boa explicação. O grande gasto energético que a gente tem, grande parte do gasto energético, é para manter a temperatura do nosso corpo. Se a temperatura do ambiente está mais baixa, no caso do inverno, o nosso corpo vai gastar mais energia, ele pede mais energia para manter a nossa temperatura sempre constante. Nesse período mesmo, quem não está fazendo dieta exagera um pouco na hora das refeições. Para não cair na tentação, a dica é não perder o foco. É procurar alimentos mais saudáveis, alimentos com menor índice glicêmico, porque agora, nessa fase, a gente tenta abusar, por exemplo, de doces, né? É chocolate, chocolate quente e por aí vai. Então, evitar esses alimentos, procurar alternativas. Em vez de usar o chocolate, trocar por um cacau em pó, né? Ou então, se for usar algum chocolate, usar um chocolate mais amargo, com alto índice de cacau, que é benéfico para o organismo e menor quantidade de açúcar. Se, por um lado, a vontade de comer é grande, por outro, a de fazer exercícios fica bem pequena, viu? Com as temperaturas mais baixas, não dá vontade de sair da cama, do sofá, não dá vontade nem de fazer atividade física. Nesta academia, a frequência dos alunos e a procura por novas matrículas caem de 30% a 40%. Para tentar reverter essa situação, o departamento de marketing resolveu bolar uma promoção. A gente acabou apelando para a campanha do traga um amigo, namorado ou namorada, para malhar durante 10 dias. E com isso, a pessoa acaba fechando, até mesmo antes de uma semana. E está funcionando muito bem aqui na academia. Tiago treina há dois anos. Para ele, o frio não é um problema. Tanto é que o aluno resolveu incentivar a namorada a ir para a academia, para os dois treinarem juntos, um dando força para o outro. Foi bom porque, além de saúde, né, que atividade física é bom para qualquer um, pôde trazer minha namorada e a gente treinar junto, ter um tempo a mais junto aí. Débora está aproveitando os dias gratuitos e o incentivo do namorado para pôr o corpo em dia. As ações foram tão eficazes que a garota resolveu se tornar uma aluna. De início, eu falei, não, não estou mais animada para a academia, mas aí eu falei, não, vou experimentar. Sempre um puxando o outro ali, acaba que vem todos os dias e o frio não atrapalha, não. Belo Horizonte não tem mania de reclamar que não tem nada para fazer na cidade, pois um aplicativo que acaba de ser lançado reúne informações sobre as atrações culturais de BH. Confira a reportagem de Kiuane Rodrigues e Marco Tatu. Quando decidiu visitar a capital mineira, André queria um roteiro diferente. Como turista, a gente geralmente tem acesso aos lugares que são mais famosos nacionalmente, né, por exemplo, a Pampulha. Mas o aplicativo não, ele te dá essa alternativa, mas também te traz para lugares que são poucos comentados. Foi aí que ele baixou no celular o aplicativo Rua BH, que o levou até um lugar super alternativo e cultural, o edifício Maleta. Gostei muito da diversidade dos sebos, né, e apesar dos bares não estarem abertos, já tinha uma senhorinha lá que abriu o cantinho dela, etc. E o que é legal é que tu pode ter o livro lá, comprei o livro, já sentar lá numa mesinha, começar a folhar, tomar uma cervejinha, etc. O aplicativo que está disponível para os usuários desde o início da semana faz um mapeamento dos principais espaços culturais de Belo Horizonte, como museus, bibliotecas, cinemas e teatros. Você ter um mapeamento que é segmentado para uma área específica, no caso a área cultural artística, você consegue ter as informações um pouco mais organizadas e validadas, né, porque como o seu foco ele diminui, você consegue validar aquele conteúdo. E a navegação é bem simples. O turista tem acesso à lista de estabelecimentos, descrição do lugar, telefone e até um roteiro. Como turista, a gente chega, bate a foto daquele, dá esse lugar aqui maravilhoso, mas não fica atento talvez a uma informaçãozinha, a um detalhe que o aplicativo acaba passando. O usuário também pode encontrar bares e cafés, desde que eles tenham uma programação cultural constante. E apesar do pouco tempo no mercado, o retorno, segundo Laura, tem sido muito positivo, principalmente para os locais mais alternativos e menos divulgados. De acessos a gente está bem feliz, assim, pelos downloads nesses quatro dias. São poucos, mas já superou as nossas expectativas. E os turistas, a gente já teve algum retorno falando disso, assim, olha que bacana, porque é uma informação que é difícil da gente conseguir, a gente não tem isso tudo concentrado num só lugar. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. E a ideia é em breve expandir para outras cidades. O nosso projeto é começar o Rua BH em BH e espalhar para as várias cidades de Belo Horizonte e do mundo. E se você quiser rever essa ou outras reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Você digita lá youtube.com.br tvbandeminas. Você assiste, revê e compartilha à vontade na hora que você quiser. Boa noite, obrigada pela sua audiência, bom final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho